Olá, salve, salve! Terça-feira, 21 de maio, e o Estação Cultura está entrando no ar, ao vivo, pelo sinal digital da TVA e também pelo nosso site. No programa de hoje, vamos falar sobre o espetáculo Insônia, que faz temporada no final de semana em Canoas. Também conversamos com a Liana Tim sobre o projeto Bossa, Jazz e Companhia, que comemora dois anos de existência. E a música dessa terça-feira fica por conta do músico nigeriano Iduyu Akin Rulli, que participa do debate e também da oficina sobre música e danças africanas amanhã, na Semana da África, na URGS. Daqui a pouco a gente conversa também com o pessoal que está acompanhando o Akin no programa. O projeto Bossa, Jazz e Companhia está de aniversário e comemora a data com o show Nada Menos que Donato e Veloso. Eu converso agora com a escritora, designer, artista e também cantora multimídia, Liana Tim, sobre o projeto e o espetáculo. De amanhã, seja bem-vinda à Estação Cultura mais uma vez, Liana. Muito obrigada. Vamos começar resgatando essa história. O projeto já está acontecendo há dois anos, isso? Exatamente. A gente montou o projeto pensando em revitalizar algumas músicas que não estão mais dentro das paradas nas rádios e tudo mais. E a gente tem trazido jazz, estándares de jazz, música brasileira, música latina. Fazemos um mix e, ao mesmo tempo que a gente traz as músicas, a gente conta curiosidades e coloca também poesia misturando dentro do repertório. Bom, a próxima edição, a comemorativa não vai fugir a esse formato, né? Teremos no palco o Tu e o Gilberto Oliveira. Sim, o Gilberto Oliveira que participa desse projeto desde o início, né? E, neste momento, nós estamos fazendo um show com compositores, compositores, porque até agora a gente estava trazendo mais as músicas e temáticas das músicas. Fizemos a história do jazz, músicas que falam sobre amor, que são quase 95%, né? E aí a gente foi indo. E agora nós começamos com alguma coisa mais temática dentro de compositores. E, neste show, a gente inicia lá, nos primórdios da Bossa Nova, com uma música do Donato e do João Gilberto, Minha Saudade. E aí vai vindo, vindo até chegar à atualidade, trazendo as músicas mais representativas dos dois grandes compositores brasileiros. Bom, como tu falaste, nesse roteiro, né? Não são pensadas apenas as músicas. Tem essa questão de trazer histórias, tem também outros textos entre essa parte musical, né? Exatamente. A gente tenta situar a época da música, falar algumas curiosidades, coisas engraçadas dos compositores e as coisas que vão acontecendo ao longo desse período de criatividade, né? E eu acho que o público tem gostado bastante porque a gente vai descobrindo também as idiosincrasias dos grandes compositores, gênios da música, tanto brasileira quanto internacional. Bom, tu ligada também à questão visual, também tem elementos visuais no show também? Exatamente. Às vezes a gente faz um cenário fixo e também trabalhando com projeções. Desta vez vão ser projeções em torno das temáticas e procurando criar um clima aconchegante e bastante sensível na apresentação. Bom, essa é a apresentação de aniversário, mas já temos programados mais apresentações de outros eventos. Exatamente. O projeto já tem itinerado. Ele foi a Montevideo e também foi a Miami e agora nós estamos indo à França em agosto com o projeto. Então aí, nada menos que Donato e Veloso, mais uma edição do projeto aí com a Liana. Com a Liana tinha aniversário do Bossa Jazz e Companhia, acontecendo também com o Gilberto Oliveira no violão. Amanhã, a partir das 22 horas... Não, amanhã é dia 22, né? A partir das 21 horas, lá no Gravador Pub. Para quem não sabe, o Gravador Pub fica ali na Conde de Porto Alegre, número 22. Leandro, obrigado pela tua presença aí. Parabéns pelo projeto aí para os dois anos e bom evento amanhã. Tá bom, obrigada. Bom, amanhã também, mas a partir das duas da tarde, o Edu Akiruli participa de debates sobre a música e a dança africana na sétima semana da Semana da África na URGS. Bom, essa é uma das atrações e também ele é uma das atrações na festa Africanite que acontece na sexta-feira no Afro-Sul Odomodê. Tem outras pessoas participando dos dois eventos, daqui a pouco a gente fala sobre esses dois eventos porque a gente escuta música agora com o Akin e mais o pessoal que daqui a pouco a gente fala quem é que está acompanhando o Akin aqui, quem é que está rolando de música. Por favor, com vocês. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. três figuras, né, que é o Paulo, o doutor Junqueira e o narrador que veio pra agregar Sou Eu Que Faço trabalhando essas questões de pá e tudo mais Bom, desse elemento masculino que tá ali em várias situações na vida dessas mulheres. Exatamente. O espetáculo Insônia, temporada de 23 a 25 de maio agora, até sempre às 20 horas na Casa das Artes Vila Mimosa ali, bem no centro bem fácil de encontrar ali na Avenida Guilherme Michel 6.270 lá em Canoas. Obrigado pela tua presença Gabriel. Obrigado, eu que agradeço Bom, a Estação Cultura de hoje vai fazer um pequeno intervalo, é bem rápido, na volta tem mais música com a Guim e conjunto, daqui a pouco a gente fala sobre isso E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 lá no dia. Também a atividade de pintura, para pintar várias máscaras, várias pinturas que tem lá na África. Então vai ser uma atividade onde você vai encontrar não só um estilo específico de música ou de cultura, vai encontrar várias culturas que existem lá na África nesta noite. Bom, e um espaço de cultura bem representativo aqui da cidade, que é o Odomodê Afro-Sul. Então essa festa acontece na sexta-feira, a partir das 19h dos shows, ali pelas 22h, ali no Afro-Sul, Odomodê, na Avenida Ipiranga 3850, e é a festa que encerra a Semana da África. E o Akin também vai estar participando de um outro evento aí, um evento discutindo um pouco mais também, demonstrando um pouco sobre as danças e o corpo, essa representação e esse uso do corpo na expressividade africana, num debate lá na URGS também, né, Akin? Sim, exatamente. A partir de hoje à noite começa a sétima Semana da África da URGS, que é organizado pela equipe DEDES da URGS. A ideia é juntar vários africanos para mostrar, através de vários aspectos, não só cultural, mas sim acadêmico também, para comemorar essa semana, né, porque eu, entre aspas, é o mês da África, né, desse mês, né, e essa semana, diz que é a Semana da África, porque é comemorado diversas coisas e entre outros, mas só que o Dia da África, a Semana da África, não é só agora, né, é sempre que estamos e estaremos e assim vai, porque já éramos e antes, e agora, e vamos continuar sendo diariamente, comemorando nossa felicidade, a nossa África e nossa cultura, né, então, esse é só para mostrar um pouco dessa cultura, essa grandiosa que tem, a riqueza que tem lá na África, né, durante essa semana. Então, tem muitas programações, muitas atividades, muito importante, para quem está pesquisando também, quer conhecer mais, né, para ir lá na Semana da África, que começa hoje à noite, às 17 horas, a abertura com Canyanga, inclusive. O narrador Canyanga. E interessante que todos esses aspectos, como quem falou, para quem está pesquisando, mais do que ter as pessoas ou alguns espaços geográficos como alvo de pesquisa, lá ver, não só o pessoal está lá como objeto de pesquisa, mas o pessoal está lá narrando e também está mostrando as suas pesquisas, que a gente tem muitos pesquisadores, muitos cientistas, muita gente produzindo pensamento, vindo da África aqui, na URGS também, e também aqui no Estado. Então, a Semana da África vai seguindo, né, e exatamente esse debate, esse encontro que o Joaquim participa, acontece amanhã, às 14 horas, na sala 2 do Salão de Atos, as conversas sobre músicas e danças africanas dentro da sétima semana da África na URGS. E para ter informação sobre a programação completa, vai lá no urgs.br, sempre esqueço o site da URGS, é urgs.br barra África, entra lá no site da URGS barra África, que tem toda a semana, toda a programação da Semana da África especificada ponto a ponto. E lembrando mais uma vez, então, o show, a festa que encerra, uma festa de confraternização e de troca e compartilhamento de cultura, a festa Africanite, com uma série de atrações, entre elas, a Oseturá, na sexta-feira, a partir das 19 horas, lá no Afro-Sul do Omodê, na Avenida Ipiranga, 3850. Queria agradecer a presença de todos vocês aí, obrigado, Akin, obrigado, pessoal. Obrigado. E a gente vai fazer o seguinte, a gente encerra o Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música, lembrando que a gente volta amanhã, a partir das 2 horas da tarde, e hoje à noite, a gente ainda tem a nossa reprise a partir das 9 e meia, e ainda, quem quiser, pode buscar no canal da TVA no YouTube, programas que tu viu e tu quer rever, ou programa, algum programa que tu perdeu, vai lá na playlist do Estação Cultura, e agora sim, a gente encerra o Estação Cultura de hoje com um pouco mais da música da Oseturá African Jazz, com vocês. Estação Cultura de hoje com um pouco mais da música, lembrando que o Estação Cultura de hoje com um pouco mais da música, e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal